Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever, vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Por tua chaga, Senhor, fomos curados. Por tua cruz, fomos libertados. Neste encontro, ó Cordeiro, imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma. Por teu imenso amor, hoje somos curados. Olá, querido povo de Deus, filhos e filhas. Hoje é sexta-feira e nós vamos juntos rezar o terço das Santas Chagas. Pedir a nosso Senhor que nos abençoe com todas as graças e bênçãos do céu. Claro, trazendo a intenção de todos os que já mandaram, pediram, entrar em contato conosco. Mas, você pode fazer isso agora. Ainda é tempo. 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Ligue. Ou entre no aplicativo da obra e deixe a sua intenção. Vamos juntos nesta sexta-feira rezar o terço das Santas Chagas. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos perigos presentes, cobri-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. A primeira dezena desta sexta-feira nos leva a contemplar Jesus, numa tristeza mortal e uma profunda agonia no Getsemane. Então, afastou-se uns 30 metros e de joelhos começou a rezar. Pai, se queres, afasta-te-me que este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a Tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi junto dos discípulos e os encontrou dormindo, vencido pela tristeza, e perguntou-lhes por que vocês estão dormindo. Levantem-se e rezem para não caírem em tentação. Coloquemos como intenção nesta dezena por todas as pessoas que estão perturbadas emocionalmente ou que sofrem com doenças psíquicas. Pedindo a Deus que livre deste mal-estar que carregam dentro de si. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. No segundo mistério do texto das santas chagas, vamos contemplar Jesus carrega a cruz. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Golgotha, e aí crucificaram Jesus com outros dois homens, um de cada lado e Jesus no meio. Vamos rezar esta dezena por todos os pais e mães de famílias. Não é fácil educar, não é fácil ser hoje pai e mãe. Por você, pai, mãe. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na terceira dezena deste terço das santas chagas da sexta-feira, contemplamos a crucificação de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, aí crucificaram Jesus e os criminosos. Um à direita, outro à esquerda. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Depois, repartiram a roupa de Jesus fazendo o sorteio. Esta dezena, eu convido você a rezarmos por todas as famílias que sofrem com o alcoolismo. Pelos alcoolistas pedindo libertação. Pelas famílias que consigam curar as feridas e os traumas que o alcoolismo deixa. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na quarta dezena deste terço das santas chagas, somos chamados a contemplar Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí tua mãe. Quero convidar você a rezar esta dezena na intenção de todos os idosos. Que Deus os proteja, que Deus os ilumine, que Deus lhes dê sempre a alegria da vida. E pelos seus familiares. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na quinta dezena deste terço das Santas Chagas, em plena sexta-feira, somos chamados a contemplar a morte de Jesus na cruz. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde. Pois o sol parou de brilhar, a cortina do santuário rasgou-se pelo meio Então Jesus deu um forte grito, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito, dizendo isso, expirou. O oficial do exército viu o que tinha acontecido, glorificou a Deus, dizendo, de fato, este homem era justo. Colocando diante de Deus nesta dezena, rezando por todos os enfermos, pelas feridas do corpo e da alma, que uma gota do preciosíssimo sangue restaure. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas... Meu Jesus, perdão e misericórdia... Pelos méritos de vossas Santas Chagas... Meu Jesus, perdão e misericórdia... PELOS MÉRITOS DE VOSSAS SANTAS Chagas perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Amém Queridos filhos e filhas, é sexta-feira E o meu convite é especial a você Para que juntos propaguemos a devoção de Jesus das Santas Chagas Sempre o primeiro apelo é, tenha a devoção E uma vez internalizada, o mundo precisa saber Precisa saber dessas chagas dolorosas e gloriosas Que curou primeiros apóstolos da incredulidade, do remorso E quer curar a humanidade hoje Por suas chagas fomos curados, por sua cruz fomos libertados Vamos juntos? E aqui meus irmãos, eu preciso de sua ajuda Com muita humildade, mas com muita sinceridade Torne-se um associado 041-321-6060 Se você já é associado, indique mais um Se você ainda não é, torne-se hoje Veja as maravilhas que Deus tem feito e faz Ligue 41-321-6060 Ou entre em contato através do aplicativo do WhatsApp E vamos juntos propagar esta devoção Onde a gente pede e acontece Que a gota do sangue de Jesus De fato, possa curar nossas feridas do corpo e da alma 41-321-6060 Juntos, evangelizamos mais Deus pode cuidar de tudo Posso descansar seguro Filhos amados Por suas santas chagas Santas chagas, suas chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossas santas chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas santas chagas Senhor, coloco minhas intenções Minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossa santas chagas Senhor, coloco a minha família Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor, ao mostrar vossas santas chagas Gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço, Senhor Permita-me refugiar em vossas santas chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dá-me a graça de viver os frutos Da nossa redenção Amém Queridos filhos, filhas A ação de Deus permanece no seio da igreja E milagres e prodígios dos dias de hoje São provas desta presença de Deus De vida transformadas De vidas tocadas Pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Veja, escute esse testemunho Em 2021, minha filha foi diagnosticada com câncer de mama Junto com esse câncer de mama Veio uma gestação Eu fiquei muito triste Quando fiquei sabendo Do câncer de mama Mas me apeguei em Jesus da Santa Chagas À noite, escondida deles Eu dobrava meu joelho na beirada da cama E rezava E pedia para Jesus da Santa Chagas Que derramasse uma gota Do sangue redentor dele Sobre a minha filha E sobre a minha neta Que estava para nascer Que não nada acontecesse Com nenhuma das duas Porque eu só tenho uma filha mulher E dois filhos homens E aí eu me apegava cada noite Mais e chorava E implorava para Deus A vida das duas Que eu aceitava a minha neta Do jeito que ela viesse Apesar do tratamento da quimioterapia E foi numa daquelas noites Que Jesus falou no meu coração Que não podia acalmar meu coração Que ia dar tudo certo E eu pedi para ele Se ela viesse ao mundo Sã e salva No dia que eu pudesse Tivesse condições Eu vim até aqui Para dar esse testemunho E hoje eu estou aqui Nas 24 horas de oração Para testemunhar para Deus O milagre que eu recebi Ela chama Maria Isadora Ela está com 3 anos de idade É uma criança perfeita E para a honra e glória De Jesus da Santa Chagas A minha filha também está curada E trabalhando e vivendo a vida dela normalmente Eu agradeço muito a Deus e Jesus da Santa Chagas Eu sou associada com muito orgulho E gostaria ainda de um dia voltar aqui Para rever todos os que passaram na minha vida Eu agradeço a Deus Convido você agora a prestar atenção Neste material sobre a obra evangelizar é preciso O que é a obra evangelizar é preciso? Saiba um pouco mais através deste material O profeta Isaías Anuncia o sacrifício de Cristo pela humanidade E a salvação que brota das suas Santas Chagas Ele foi castigado por nossos crimes E esmagado por nossas iniquidades O castigo que nos salva pesou sobre ele Fomos curados graças às suas Chagas Santas Chagas Dolorosas e gloriosas Fonte da misericórdia de Jesus Redentor Esperança e certeza de vida plena Ei povo de Deus Conto com a sua ajuda na obra evangelizar é preciso Você percebe que muito temos feito Para propagar evangelizar 24 horas por dia TV, rádio, compadres, bispos, sacerdotes, leigos, leigas Isto é, tornar uma igreja viva na sua casa Por isso, ajude que também esteja na sua casa E na casa do seu vizinho Como? Ajudando-nos a manter esta obra 041-3221-6060 Você pode ligar, falar com nossos atendentes Deixar suas intenções de oração que serão levadas nas Santas Missas Você pode através do aplicativo da obra evangelizar Ou através do WhatsApp O importante é que você que já é associado Não recue Seja fiel, generoso Acredite, Deus costuma ser muito generoso com quem o ajuda E vamos A bênção da casa Que a vossa divina bênção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os seus pensamentos E que seu poder Haja por eles em toda parte Tudo que se encontra nesta casa Tudo que se encontra nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus, nas suas santas chagas Nos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós O Senhor vos abençoe e vos guarde Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós Que ele se compadeça de vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Amém